Ok malta e aqui estamos de novo com a nossa Lara Craft. Temos aqui o novo machado. E é para ir para aqui exatamente. Com esta ferramenta nova vai ser mais fácil digo eu. Temos que ir para ali. Opa, opa. Isto não dá para aqui. Pelos vistos não. Vamos ver o que é que é. Para apanhar. Não sei se vimos tudo aqui em baixo. Vamos ver o que é. Agora é por aqui. Não sei se será para saltar para ali senão. Não sei se será que é. Temos que ir por ali. E não fomos aqui para este lado. Será que há aqui alguma coisa ou não. Ainda não fomos para ali. Mas parece que não dá para ir para lá agora. Vamos continuar então. Ok. Ah, altamente. Ah, altamente. Vamos ver o que é este. Ah, ali qualquer mel. Vamos ver. Vamos acabar. Sítio agradável. Vai sair daí um monstro. E umas estátuas e umas merdas. E vamos nós, devagarinho. Snicky, snicky. Umas talactites e umas talakmites. Umas talactites ou o que caralho é. Sei que umas são de baixo e outras são de cima. Vão ao Google. O Google diz. O que é isto? Ah, porreiro. Encontramos aqui um acampamento. Vamos acender aqui a tocha. E vamos ficar sem tocha. Estes bonecos parecem. São para queimar. Tentar arranjar aqui fogo. Tem que ir ali e buscar o fogo. E agora? Não é por aqui, não é? Não é por aqui, não é? Olá! Uma grande merda! Ok. Só tem que ser esta merdiça aqui. Ok. Agora já consigo passar. Não sei se consigo de lá chegar. Acho que sim. Opa! Agora bem. Tenho queimar isto. E grande cena. Vê como vou fazer isto, malta. Aquela merda subiu. Será que é uma questão de velocidade? Pode ser a velocidade super a correr. E altamente. É mesmo isto. Aqui não há nada. E agora já posso soltar a pala para queimar os gajos. Já posso queimar isto. Este já foi. Este também. E este. Este deve subir. Exatamente. Muito bom. E agora se eu mandar aquela merda abaixo, isto ainda sobe mais. Vou chegar a ver se estou a pensar bem. Opa! Ora, nem mais. Vambora lá. Opa! Exatamente. Boa! Ganhámos aqui uns pontinhos. Vamos andar para ela acender a tocha? Ah, temos aqui. Isto pode ter sido construído em honor das nossas priestesses. Incredible! Muito dinheiro. Um baú. Um... Ai... Então! O que é que banhaste? E que caneco! 250 parquinhas, 1 ponto de habilidade. Vila da montanha, mapa de relíquias. Veloculização das recompensas. Vou ficar a ver. Very nice. Ir aqui. Ah pois. Já estava a cometer o mesmo erro. Só posso mexer nos pontos de habilidade. Solta para ali não. E altamente. Só aqui no acampamento é que eu posso tratar dos meus pontos de habilidade. Habilidades e equipamentos também posso tratar do... Ver categorias. Aqui estamos a 34%. Aqui 25%. Portanto, tem lógica irmos para aqui. Ou não. Deixa eu ficar a ver. Caçadora, levantadora de peso. Assassina consagrada. Especialita com arcos. Mistolas, rifles e escopetas. Coleta avançada. Colecionadora de ossos. Deixa eu ficar a ver. Procure com cuidado caixas para encontrar fragmentos extra. Acho que isto parece ser importante. Guilhar com cuidado corpos de animais irá com fragmentos extra. Eu acho que vou para aqui. Deixa eu ver o que é que há aqui na caçadora. Este já está. Este está bloqueado. Estão bloqueado. Estão bloqueado. Olha, não gosto de nada. Se não é para fazer nada ali, vou... Escolher este. Procurar caixas milhares. Está feito. Os fragmentos vão ser importante neste jogo. Então vamos aqui ao equipamento. Aqui no arco. Corpo reforçado. O arco reforçado permite puxar mais a flecha para aumentar o dano. É interessante isto. Cordas desenroladas permite uma maior frequência de tiro. Dezenta e cinquenta. Dezenta e cinquenta. Dezenta. Nós temos quinhentos. Eu posso fazer aqui estes dois. Ok. No arco. Na pistola. Pento mais longo que permite dez balas. Custa duzentos paus. Compensação do coice. Dezenta e cinquenta. Dezenta e cinquenta. Dezenta e cinquenta.